Olá, meu povo lindo canal, a culpa dos astros, eu sou Martina Blushakov, conhecida como Martinoca. Tá todo mundo beleza de creus? Espero que sim. Vou fazer aqui uma leitura pra galera que virgem, galera que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de virgem. Bora ver aqui o que a espiritualidade tem pra falar pra você. Vamos lá, aqui essa leitura é atemporal, ela é assistida por guias e mentores espirituais, tá? Então não é uma leitura meramente intuitiva, dá pra você complementar com outras leituras dos meus colegas, minhas colegas de trabalho e dos outros canais do YouTube, tá bom? Mas assista até o fim do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, porque nem sempre o YouTube vai estar me mostrando aí no seu feed. Bora ver aqui, primeiramente, o que a espiritualidade tá querendo falar aqui para a virgem. Quero mais uma só. Vamos aqui? Mais uma, por favor, mais uma pra virgem. Olha, aqui no fundo tem dança com a vida. Pedindo pra virgem fazer algo pra mudar a energia. Parece que virgem tá travado, travada aí, tem alguma coisa travando. E a energia tá precisando transmutar de alguma forma. Aqui, a energia de Ana, uma energia de construção, de semear a luz. Virgem tem que fazer brotar a luz, tem que ir em direção à luz de alguma forma, tá? Que virgem tá numa fase onde está construindo bases. Base pra sua vida financeira, base pra sua vida profissional, base pra sua vida amorosa, base pra sua vida familiar. Ou seja, pode ser que virgem esteja iniciando, partindo do zero, bem lá do iniciozinho na sua vida. Então, como é que você vai iniciar num ponto escuro? Não, você tem que iniciar através da luz, tá? Então, se apegue a Deus, se apegue a espiritualidade, traga a luz pra você, virgem, tá? E aqui recolha-se. Aqui pede recolhimento, mas não isolamento. Aqui fala assim, descanso. Descansa sua mente, descansa sua alma principalmente, respire, cuide da sua respiração, pra você recuperar seu poder. Não é que você tenha perdido, mas de alguma forma você não tenha utilizado ele da forma correta, ou não tenha utilizado da forma que deveria utilizar, porque você está atralada a alguém ou uma situação. E tá pedindo aqui, corte as cordas. Você tá precisando se desconectar de algo, de alguém, de uma situação, pra utilizar o seu poder. Ou pro seu poder voltar pra você. E você resgatar quem você é. Porque fala assim, pra resgatar, um resgate de alma. Tá? Então aqui, algumas coisas podem não estar acontecendo como você quer. Eu tô vendo alguns virginianos aqui derramando lágrimas. Outros não, mas estão assim, meio que um putecido aqui. Mas esteja aberto para as mudanças, porque essas mudanças não estão contra você. É para você. Tá? É para o seu melhor. Ok? E aí faz parte do processo. Vamos ver aqui as energias de virgem. Gratidão pela inscrição. Então, também se inscrevam, ó, nos cursos. Os cursos de baralho cigano é no curso de... Do mês da Rádio Única do Arcanjo Miguel. Quem se inscreveu, eu vou dar brinde. Quem se inscrever no curso de mês da Rádio Única do Arcanjo Miguel. Além de eu ensinar você a trabalhar, eu vou te dar o curso do baralho de Padilha e o curso de runas de bruxa. Quem se inscrever no baralho cigano, eu dou o curso do baralho da Vovó Segunda. Eu ensino você a trabalhar módulo 3 do baralho cigano, eu ensino isso. Fazer atendimentos online. Uau, virgem. Que isso? Que isso, virgem? Virgem? Que isso, virgem? Mais uma. Caracoles. Que isso? Virgem, você não sabe. Mas vai saber agora. Virgem vai assinar um papel nesses dias. Essa carta é a carta da estratégia. Mas aqui, mais do que uma estratégia, eu estou vendo aqui virgem assinando um papel que vai mudar a vida de virgem para os próximos dias. Aqui eu estou vendo aqui que virgem está indo por um caminho sem volta. E este caminho sem volta é um caminho de riqueza, riqueza material. É um caminho de fartura. A porta da felicidade, da cura está aberta aqui para virgem. Virgem está indo. Virgem está se libertando. Mas virgem olha para trás. Virgem deixa uma porta sem aberta. Isso quer dizer que virgem está indo para um caminho de fartura, de riqueza, prosperidade, de cura, de felicidade. Mas isso quer dizer que virgem não está fechando a porta para alguém. Ou não está fechando a porta para uma situação. Virgem está seguindo adiante. Virgem está se libertando neste momento. Porque este momento pede isso. Arcanjo 11, por favor. Alguns virgianos estão precisando do recado do Arcanjo 11. Procure no Google. Tem dois recados. O que couber na sua vida é o seu. Mas virgem aqui diz que não está fechando a porta para alguém não. Lá no futuro, este alguém aqui pode ter espaço, ou esta situação que virgem está deixando, pode ter espaço na vida de virgem. Vamos ver mais aqui o que é que eu quero. Peguei este tarot aqui. Você vai ficar com o que ressoar na sua vida, o que não, não. Mas é muito dinheiro, virgem. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É tipo mega cena de verdade. Logicamente que não... Nem todo mundo aqui vai ganhar na mega cena. Mas é tipo partura. E não é só... E não é só dinheiro. Mas tem cura. Tem felicidade. Parece que... Está indo de uma treva total. Uma libertação. Parece que até é uma libertação de karma para alguns. Tá? Mas eu não vejo virgem fechando a porta para uma situação ou para alguém não. Eu vou bater assim. Alguém mora no coração de virgem. Mas virgem aqui teve que fazer uma escolha e vai fazer uma escolha. Olha aqui. Olha aqui. Tem alguém sim no coração de virgem. Mas eu estou vendo que virgem precisou, precisa fazer uma escolha. Eu estou vendo que virgem. Porque agora tem essa borboleta aqui. Virgem de alguma forma sente que precisa se libertar de algo ou de alguém. Desta pessoa aqui. Esta pessoa que virgem ama, mas é que nem uma rosa com espinhos. Ela é cheirosa, ela é linda, mas ela tem espinhos. Você vê que esse rei aqui é um rei de copas, mas ele tem aqui, é tipo uma picareta. Ele, de alguma forma, ele machuca virgem. Tá? Então, é... Eu estou vendo o virgem fazendo uma escolha difícil em relação a esse rei de copas. Entenda rei de copas como uma pessoa. Não necessariamente um homem ou uma mulher. Muito em breve, você vai fazer uma escolha, virgem. E essa escolha aqui, você vai fazer para se libertar desta pessoa. Para alguns, até, se libertar da casa desta pessoa aqui. Porque o quadro de paus, ou de uma estrutura que você tem, é com esta pessoa. E aqui você fecha um ciclo com esta pessoa. Tá? Se não já aconteceu, isso vai acontecer, virgem. Porque, como eu te falei, há muito amor. Olha quanto foco aqui, entre você e essa pessoa. Há muito amor. Mas, eu vejo o amor dessa pessoa em relação a você. Mas, sabe quando a pessoa... É que nem aquela rosa. É a rosa. A rosa. Ela é cheirosa, ela é linda. Mas, se você não tiver cuidado com ela, ela faz você sangrar. É o que acontece aqui com alguns virginianos. A rainha de copas dando muito amor. Você vê que aqui, ela tem duas copas. Ela tem uma copa aqui. E ela tem uma copa na mão. Que é a carta de Libra, né? Mas, esse rei de copas, ele tem uma porra de uma picareta na mão, cara. Para te lascar. E aqui, ó. Nós temos um sete de espadas. Então, aí. O que é que ocorre? Olha aqui. Eu tenho um sete de paus, um sete de espadas. Sete de papai. Existe a possibilidade de... Olha só aqui. Existe a possibilidade de... Nós vimos que fechamos um ciclo aqui. Esse ciclo vai se fechar. Existe a possibilidade desse ciclo reabrir? Existe sim. A possibilidade desse ciclo reabrir aqui. Mas, antes disso... Arcanjo 77 também tem uma mensagem aqui para alguns virginianos. Antes disso aqui, alguém vai precisar provar do seu próprio veneno. Não quero dizer veneno em si. Mas, este rei de copas aqui, ele vai precisar machucar a mão aqui nesta picareta. Ele vai precisar se machucar nos seus próprios espinhos. Ele vai precisar machucar aqui a sua mão nos seus próprios espinhos para poder ter esta... Para reconstruir com esta rainha de copas de novo. Entenda aqui, casal, com o gênero que você quiser bem entender. Porque aqui eu tenho um rei e uma rainha de copas. Então, a historinha que eu tenho... E aqui existe sim. Depois que essa pessoa provar do próprio veneno dela ou sofrer... Das consequências, das próprias atitudes dela... Aí eu lhe digo... Existe chance sim de dar certo. É que eu tenho um 10 de ouros, eu tenho um mago e eu tenho um sol. Eu tenho a possibilidade de um início positivo. Tá? Tem um início positivo e eu tenho uma união de novo. Uma união familiar, inclusive. Auspiciosa. Auspiciosa. Mas até então... Eu lhe digo que não. Até então eu lhe digo que não. É porque parece que esta pessoa aqui... Ela precisa passar por isso aqui. Sabe? Uma carta do mundo aqui... É... Esse ciclo precisa fechar para esta pessoa. Para... Para esta pessoa poder... É... Sofrer as consequências dos atos dela. Percebe? Exatamente isso. Percebe que aqui o sol está tristinho e daqui a pouco aqui com sete de paus... O sol começa a querer mostrar a carinha de novo. Né? E aí só depois disso é que existe a possibilidade das coisas se movimentarem aí a seu favor. E aqui tem uns dez de copas no fundo. Então tem dois dez. Então existe possibilidade desse retorno? Existe. Mas essa pessoa precisa passar por esse afastamento. Ela precisa passar por esta... Vamos dizer assim... Pela lei da causa e efeito. Pelo karma. Ela precisa passar por isso. Ok? Gratidão a todos. Né? Mas querendo marcar consulta particular... Vai no site tarotexpress.com.br Né? Marque sua consulta. Marque sua mesa radiônica. Fazer limpeza agora... Depois de carnaval é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau.